Durante o Super Bowl no domingo, Ryan Reynolds lançou o primeiro trailer de Deadpool 3, oficialmente chamado de Deadpool e Wolverine. O trailer revelou as primeiras cenas que incluem várias aparições de personagens dos filmes anteriores, e muita gente percebeu a volta de Pyro, o mutante interpretado por Aaron Stanford em X-Men 2 de 2003 e X-Men O Confronto Final em 2006. Ele não era visto na franquia desde aquela época, completando 18 anos fora do personagem. Será que tem mais surpresa em meio a tudo isso? Vamos ver isso agora, fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? Eu sou o Bruno, o seu anfitrião, e vamos nessa. Em uma entrevista recente ao portal The Direct pra promover seu papel em Finest Kind da Paramount+, Stanford foi questionado sobre um possível retorno à Marvel. Ele não deu uma resposta clara, apenas indicando que seria algo a se considerar. Ele disse que teria que pensar sobre isso, e que seu personagem da Fox foi o melhor que ele já interpretou até hoje, e que ele guarda muitas memórias felizes e muitas amizades duradouras daquela época. Claramente o ator tentou não soltar spoilers, já que tanto Ryan Reynolds como a Marvel fizeram de tudo pra manter o máximo de sigilo possível, embora algumas imagens do set tenham revelado algumas surpresas que deveriam ser mantidas em segredo, como já era de se esperar. Apesar dos rumores sobre a aparição de outros grandes nomes do passado no filme, a inclusão dele foi uma que passou despercebida, e sua presença no trailer foi surpreendente. Mas não para por aí. Uma cena específica no trailer revela as costas de uma personagem misteriosa, careca, e usando uma jaqueta com a gola levantada. Por coincidência, a aparência de Cassandra Nova, uma super vilã dos X-Men. A personagem é uma versão sombria de Charlie Xavier surgindo ao copiar o DNA do professor, pra ser sua irmã gêmea do mal. A última cena mostra Deadpool deitado no chão, enquanto a sombra do Wolverine se aproxima. O solo coberto de neve tá quase vazio, exceto por um objeto curioso à esquerda da tela. Uma análise mais detalhada revelou que se trata de uma revista de quadrinhos danificada de guerras secretas, o que nos leva a crer que Deadpool e Wolverine vão ser a ponta do iceberg pra Vingadores Guerras Secretas Parte 1 e Parte 2. O trailer mostrou que o filme estreia em 26 de julho de 2024, e é nesse momento que o nosso coração de Marvete dá uma tremidinha no peito. É isso aí galera, vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Isso me ajuda muito aqui no YouTube, como você já sabe, e me dá forças também pra continuar trazendo novidades cada vez mais aqui pra vocês. Comenta aqui no vídeo o que vocês acharam dessa notícia, e qual o nível de hype que vocês estão sentindo pra Deadpool e Wolverine. Comenta também se você percebeu mais detalhes nesse trailer, tá bom? Enquanto isso, até o próximo vídeo e tchau! Música 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 Não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Minha camisinha é ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz